O nome completo é Jean Lages Ourix, a escalada sempre guiou a minha vida. Muita gente pergunta hoje um dia pra mim e pra minha esposa se a gente não vai ter filho. Aí eu sempre falo, eu não tô pronto pra ser pai, porque eu ainda quero fazer muita coisa. E todo mundo fala assim, você nunca vai estar pronto, você tá pronto quando seu filho nasce. É mais ou menos a mesma coisa. Eu vi que eu só tava pronto pra ser atleta profissional quando eu, velho, caraca, já tô, já virei. Tipo, o meu nível já é de atleta profissional, eu já guio a minha vida tomando decisões muito mais pra atleta do que pra qualquer outra coisa. Mas foi um processo, velho, complicado. Decidi realmente virar e falar assim, ah, não vou, vou agora, vou largar tudo e tal. Vou realmente me dedicar pra isso. O amadurecimento, ele foi, digamos, mais brusco do que eu imaginei. Eu sempre quis ser atleta profissional, sempre sonhei. Mas, cara, eu não achava que ia acontecer como aconteceu. Foi assim, eu virei e falei um dia, é isso. Pronto. Bom. E é legal, né, quando você decide, as coisas começam a fluir, né. Já começou os resultados a melhorarem e tal. Outro dia eu fui escalar na pedra e tal. Eu fui e fiquei, cara, de bolsa, escalei quase nada. Fiquei mais na pedra com a galera. Porque eu queria ver se eu ainda gostava daquele ambiente, sabe. Queria ver se eu ainda gosto de ficar aqui. Ou é porque realmente é só porque eu quero ser profissional e tal. E eu vi que realmente é isso, velho. Eu não tô infeliz. Tô mais feliz do que nunca. Tipo, essa decisão foi a mais acertada que eu tenho. E desde que eu virei e falei, velho, vou fazer isso. Tudo tem começado a dar certo. É tipo assim, cara, eu nem tô nem perto de chegar onde eu acho que eu posso chegar. De, pô, de tantas coisas que eu quero fazer ainda. Mas, velho, só de saber que agora eu posso realmente fazer. Pô. É tão leve pensar. E é tanta coisa que surge. Nossa, mas é muito bacana. É muito bom. Digamos, vamos comparar. É tipo, parece que eu formei na faculdade. Eu gosto de dividir em duas partes a minha vida de escalador profissional. É a vida de escalador de competição e o outdoor. Que aí tem o outdoor, pode ser dividido em um escalador esportivo outdoor e um escalador de aventura, que eu gosto desse lado. Agora eu tô muito mais dedicado às competições. Por quê? Questão de idade, questão do momento da escalada, a questão do explorar o potencial. E é bom também. Seria hipocrisia falar que eu não gosto de subir no primeiro lugar do ponto. Muito bom, velho. Se subir lá e, porra, ganhei. Fiz o meu melhor, ganhei. E se eu olho pro lado e tem competidores fortes no seu lado, você vê e fala, cara, realmente foi top. Foi muito bom. Mas, velho, eu tenho vários objetivos. De competição, o principal é disputar a vaga e, velho, tomara que role a vaga pra Tóquio conseguir. Esse é o meu objetivo principal. É o meme em gol até o final de 2019, né? Mas um lado que eu quero explorar daqui a uns anos, daqui a uns três anos, explorar mesmo, é o lado da aventura. Eu vou explorar locais mais ermos, combinar escalada em rocha com montanha, escalada em rocha mais exploratória, grandes expedições, 60 dias num carro, três meses num carro pra explorar picos ermos, sabe? É um negócio que eu tenho muita vontade de fazer. A organização do nosso esporte, a escalada, ela já vem melhorando com os últimos anos. E o fato de ter se tornado olímpico vai mudar a realidade da escalada no Brasil, totalmente. Vai mudar. Porque tem a real possibilidade de entrar um dinheiro, tipo, pra os atletas, através da federação, através da associação, conseguirem ter um subsídio pra viverem do esporte. A minha visão é que, se ficar nas Olimpíadas, a gente for pra 2024, eu acho que em poucos anos a escalada do Brasil vai estar num patamar a nível mundial. A gente vai conseguir agregar muito a galera. E se agregando mais gente, se acha mais talento, a gente vai ter um desempenho muito grande. A gente tem 200 milhões de habitantes, cara. Se você conseguir com que 2 milhões de pessoas tenham uma vida outdoor, ativa, pronto, o mercado tá aí, mano. Tô muito otimista em relação ao crescimento da escalada brasileira. Tô muito otimista. Eu acho que vai dar certo. Essa Olimpíada, ela tem a coisa boa e a coisa ruim. A coisa boa que ela vai ter, a coisa ruim que ela é a primeira. Então só tem 20 vagas pra onde, 20 vagas pra onde? Então é muito pouca gente. As seleções fortes, elas têm muita gente forte. Mas aí a coisa boa pra gente é a seguinte, é limitado a duas vagas por sexo por país. Então isso ajuda a gente. Mas assim, realmente, a gente é um azarão. Mas é como eu, velho, eu costumo falar, eu quero ser o primeiro cara. Velho, rolou. Tipo assim, velho, sobrou uma vaga pra América Latina. Tipo assim, tem uma chance de um latino-americano ir. Eu quero ser esse latino-americano. Porque a gente tá chegando na parada do rapel. Começando a arrumar, cara, estoura um ar aí na porta do tempo de estado. Cara, voou, não tô zoando. Ah, tipo, 40 metros da gente, assim, menos, assim, menos de 40 metros. Muito perto. Voam umas pedras, assim, tamanho de fogão e geladeira, assim. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.